E mora há quanto tempo aqui o senhor? Eu moro há quase 100 anos, porque eu estou com 98 anos. 98 anos? 98 anos, desde 99 anos. Então, eu trabalho, eu luto com a minha vida e sou amigo de todo mundo. Desde quando eu respeito, né? Eu respeito. Se não respeitar, eu come bala também, né? Come bala também, na verdade. Mora na roça. Eu cansei de dormir fora aqui no terreiro. Eu dormi no dia de lua, eu dormi debaixo da casa do Viseu, dormia na roça, dormi debaixo do Mudeiro. Ainda hoje eu durmo. Estou de casa. Quem vem lá, hein? João Ferreira, caçador de família. Chega pra frente. Chega pra frente, meu amigo. O que faz por essas bandas? Estou atrás dos jagunços que estão infernizando o pessoal na região. Sempre que mandou aqui. Nós somos um pouco mais novos, né? Mas o senhor, Sebastião, tem que contar um pouco da história. No tempo do Lampião, você também viveu esse tempo, na época do Lampião. Eu não pelejei com eles, mas vi muita bagunça. Vi as casas deles, as moradias deles. Vi os outros, onde foram se entregar. Os coltos que eles passavam, né? Foi, eles passaram que mataram Mariquinha e Anjo Roque. Mataram aí no Serrote. Aí em Itascruz, eu achei as cruz deles aí. Até esse tempo, eu vi. Na semana que mataram, eu saí em cima do sangue deles lá. Agora, eu mesmo não me encontrei. Dentro, o centro da Caatinga. Não era uma coisa brava, a Caatinga é a mais brava do mundo. A gente chegou em mão deles. Sebastião, pra o senhor, Lampião, foi bandido ou foi um justiceiro? Que ele não era covarde de fazer as coisas com covardeio? Eu acho que Lampião foi melhor do que o que está hoje. Se Lampião, ele era numa medida que ele andava no mundo todo, mas quando ele, que acabava a coisa de comer, ele tomava, ele tomava emprestado. Ele não tomava de comer a muco, chegava dentro de casa e tomava coisa, não. Você pode me emprestar isso assim, assim? Posso me emprestar. Era farinha, era o feijão, qualquer coisa. Ele andava no mundo todo, mas ele vinha e pagava. Só pagava o mesmo preço, agora de pagar, pagava. Tudo direitinho. E Lampião não foi homem ruim, não. Minha mãe falava que ele não gostava de covardeio, não. A ruindade nós estamos vendo hoje. É verdade, é muita covardeio. Hoje nós estamos vendo, a ruindade é hoje. Eu estou morrendo de fundo. Eu estou bem. Eu estou só para você comer, né? Vamos procurar um lugar aí pra gente descansar.